O jogador do Atlético fica pedindo pênalti, mas o Atlético continua. Olha o Luiz Fernando, fala da grande área, bateu o gol! Gol! O Atlético! Fala da grande área, quando o jogador estudava, pediu o pênalti. Luiz Fernando pegou com a perna esquerda, meteu pro fundo do gol. A bola passou entre os dentos do tênis e a trave esquerda. É o primeiro do dragão. Demeça! 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 Luiz Fernando pegou com o Luiz Fernando. Deus lhe pague, meu garotante. Luiz Fernando é pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel. O Atlético faz o primeiro no Luiz Fernando, aos vinte e nove minutos passados no primeiro tempo. Agora o Atlético tem o Vila Nova, nada. Tênis! 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 Atenção, prepara-se, Shailo, pra fazer o cobranço. O Atlético quer fazer o seu segundo gol, tá vencendo o jogo, Luiz Fernando. Aos vinte e nove do primeiro tempo, com uma zero, o Atlético. O Shailo vem pra direita. Prepara-se, Shailo. O Shailo correu, cruzou, jogou na grande área, por um gol! Alex! Saúde! Alex! Saúde! Alex! Saúde! É o segundo do Atlético! Shailo! O Felipe falava da assistência novamente, ele até o assistência na cabeça do Alex! Ele faz o segundo gol! Cai o Amécio brasileiro Alvarenga! Alex! Você é pior do que Cobra, cascavel, o seu veneno é cruel! Alex! É o segundo do Atlético! Beleza! 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 Beleza de gol, rubro, negro! Deus lhe pague, meu carotão! Atlético faz o seu segundo gol! Atlético tem dois fios, a bola, barbada! Eles... Joga, Deus! Bebê! Bebê!